Fala pessoal, muito boa tarde, estamos iniciando aqui mais um bate-papo, vamos falar duas coisas hoje, sobre repasse e sobre pontos importantes, então fica comigo até o fim do vídeo, eu sou Arida Bolsa, senhor da TH Traders, mesa proprietária, primeiro você faz o treinamento depois a gente te contrata, e não esqueça já de compartilhar esse vídeo com seu amigo trader, com seu amigo que quer mudar de vida, com seu amigo que quer entrar também na mesa proprietária, combinado? Show, então vou esperar aqui um minuto, vou tomar uma água, enquanto você compartilha o vídeo, todo dia eu sei que você está acompanhando aqui, então compartilha com um amigo, vai Fala, ó, assiste o Arida Bolsa, vamos para a nossa meditação, com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos, por isso nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras, vigie o momento presente, para que seu futuro seja feliz, plante sementes de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade, vou repetir agora pensando como se eu estivesse superando o day trade, vamos lá, ó, ó, com os nossos pensamentos, construímos o mundo que vivemos, ou seja, se eu estou lá no trade, derrotado, pensando que vou levar um loss, ai meu pai, se esse preço volta e eu perco esse dinheiro, a chance é que vai dar errado, tudo que a gente fica bitolado pensando, às vezes acontece até mais fácil, a gente fica chamando aquilo, então começa a ter pensamentos positivos, vai dar certo, vai dar no alvo, vou dar gain, vamos, né? por isso nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos tudo, pensa comigo, ó, tudo que está na sua vida gira em torno da nossa cabeça se você pensa, por exemplo, ó, acordou, vou fazer um café, primeiro você pensa e vai fazer um café aí você pensa, vou pôr um leite, então passa tudo pelo pensamento, o trade é a mesma coisa, já pensa, vou comprar aqui, já vou vender ali, vou realizar e já vou para a praia, né? quem mora perto da praia, né? vigie o momento presente para que seu futuro seja feliz faz o que, então? entra na hora certa entra na hora certa vigia não fica boletando igual doido entrar na hora errada entra na hora certa entendeu? pronto, entendeu repasse falei que ia falar sobre repasse, ó qual? o pessoal me perguntou, então hoje eu tirei o dia para falar de repasse quanto que é o valor de repasse? 80% tá? então se você fizer 10 mil, vai faturar 8 mil o que é repasse ali? é o dinheiro que a gente repassa para o trader depois que ele teve lucro então isso é repasse tá bom? a cada quanto tempo eu posso sacar o dinheiro? você pode combinar pode combinar com a mesa o tempo que você achar mais interessante para você tá bom? e agora vamos falar sobre pontos importantes pontos importantes pessoal quando a gente vai comprar alguma coisa ou falando alguma coisa ou qualquer coisa na nossa vida sempre existe pontos importantes perceba comigo, ó quanto é? 10 o que é o 10? é um ponto importante o 10 ele não fala é 9 e 42 é 10 vamos apostar aqui 100 conto é o 100 entendeu? então sempre que eu tenho um 0 depois de um número ou 2 que a gente chama de bola a bola no mercado financeiro são pontos importantes por exemplo 5 reais no dólar é 5 zero 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 bola 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 quer dizer o que? um ponto é super importante é um baita de um suporte resistência ali é um tijolo como operar então esses pontos importantes ali e no índice e no índice o pessoal perguntando aí ó no índice grande abraço para todo o pessoal do chat Deus abençoe vocês ó no índice o que acontece no índice? 100 mil pontos quantas vezes a gente passou nos 100 mil pontos depois sonho 120 mil né? quantas vezes a gente bateu naquele 120 mil depois era os 130 mil e ele vai e volta e vai e volta e bate bate e bate e fica ali por quê? porque é um ponto importante como operar então ali esses pontos importantes? vamos lá você vai fazer o que? quando ele está subindo para um ponto importante você vai se atentar para fazer uma compra para fazer a sua realização do seu preço perto do ponto importante não vai querer realizar depois por exemplo dólar 5 reais eu quero realizar no 5 e 1 não coloca no 5 e 4 9 e 9 e 6 deixa uma margem de erro uns 3 4 pontos ah está subindo para os 130 mil pontos no índice comprei para realizar lá não deixa para realizar nos 130 mil coloca no 129 600 e pouco entendeu? então deixa uma margem de erro para quê? porque a gente sabe que a hora que chegar lá vai ter muito fluxo de gente grande de grandes operadores de grandes bancos que eles querem fazer o quê? querem zerar aquela posição naquele lugar e aí e aí você não quer participar daquele tiroteio outra coisa ponto importante como suporte e resistência por exemplo mercado você perdeu a entrada e ele sobe 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 bateu nos 5 reais bateu nos 130 mil e começou a cair eu posso fazer uma venda a descoberto o que é a venda a descoberto? é quando eu vendo o papel quando eu vendo o ativo mesmo sem ter ele então eu vendo primeiro para depois comprar mais barato e ganhar aquela diferença isso se chama venda a descoberto então você que não sabia nós traders e operadores a gente ganha tanto quando o mercado sobe quanto quando o mercado desce chamado de compra ou venda a descoberto tá bom então ele bateu no ponto importante que é os 5 reais começou a cair o que eu faço? venda a descoberto por quê? vendia a 5 reais por exemplo para comprar 4,99 ganhei 1 centavo mas para você que não sabe 1 centavo no dólar ele tem 20 tiques e cada tique representa money bufunfa dinheiro é bastante coisa 1 centavo na hora é bastante coisa bateu nos 130 mil pontos segurou começou a cair faço uma venda descoberto para buscar para baixo e a grande vantagem é que se caso der errado a operação a gente chama de stop se for estopado você perde uma merreca por que uma merreca? vamos supor se você vendeu lá nos 5 reais e começou a cair o dólar você coloca o stop no 5 0,0,0,1 então se você perder você perde 1 ponto e se você ganhar você ganha 10 20 30 40 pontos depende quanto voltar então é super atrativo operar pontos importantes tá bom? pessoal lembrando então hoje à noite a gente vai fazer falar mais sobre repasse e quero convidar você a participar no próprio youtube aqui vou deixar o link embaixo do vídeo aqui do blog o que é o blog? é onde a gente colocou o vídeo o vídeo lá de hoje à noite então tá aqui o link aqui embaixo desse vídeo pra você poder assistir também à noite às 8 horas e se você não achar o link aqui não tem problema é só entrar aqui no youtube arida bolsa e às 8 horas a gente se vê lá gostei de te pedir mais um favor antes de acabar aqui que é deixar o seu like solta seu dedo aí aperta aí tá bom? combinado? Deus abençoe você valeu tchau 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 Obrigado.